Bom, a ideia, agradeço a oportunidade de estar aqui presente, falando um pouco, contribuindo um pouco com essa discussão. O Instituto CNA, na qualidade de instituição responsável por desenvolver estudos e pesquisas para o sistema CNA, recentemente. Recentemente concluiu um estudo sobre estradas vicinais e a sua relação com o escoamento da produção agropecuária. A ideia desse estudo foi baseada exatamente em função das condições em que o transporte rodoviário é principal via de integração, seja ela para passageiros, para escoamento da produção industrial, produção agrícola e, segundo informações dadas do DENIT, 58% da movimentação de cargas é feita pelas rodovias. Então, diante dessa predominância de transporte rodoviário no Brasil, o escoamento da produção agropecuária se dá basicamente por este meio, destacando a grande importância das rodovias e, nesse caso, em especial, as estradas vicinais na composição da malha rodoviária do país. Bom, dentro da ideia desse estudo, as estradas vicinais ficaram caracterizadas exatamente como aquelas estradas rurais, em que, na sua maioria, são estradas municipais, se dedicam a canalizar a produção para um sistema viário de nível superior, fazendo a ligação, então, com o centro de armazenamento, consumo, industrialização, comercialização ou até mesmo a exportação, assegurando, assim, então, acesso, inclusive, a núcleos populacionais. Essas estradas são, então, caracterizadas como estradas locais e, geralmente, quando há ocorrência de algum tipo de pavimentação, são caracterizadas ainda com um padrão técnico modesto. Então, nós temos uma situação em que, em todo o país, as rodovias municipais interligam toda ou a grande maioria dos polos agropecuários do interior dos estados, onde há os outros canais de comunicação, sejam eles rodovias estaduais ou federais, e, assim, estão promovendo o escoamento da produção agropecuária e, consequentemente, abastecendo os grandes centros consumidores. Em estudo de 2011, o DENIT ainda aponta que 78% das estradas brasileiras são de responsabilidade dos municípios, que nem sempre dispõem de recursos financeiros para manter essas vias de forma trafegável. durante todo o ano, devido exatamente à questão das ocorrências da chuva, seja ela por erosão ou, no caso, como foi comentado pelo Gustavo, a questão do atoleiro ou as areais. E dessas estradas municipais, que já são a sua grande maioria, 78% caracterizadas como municipais, 92% não são pavimentadas, o que agrava mais ainda a questão da situação, tanto da produção como afeta também toda a parte de escoamento das safras. Bom, considerando só a parte de produção, tem esse ponto. Mas ainda tem o agravante de que, às vezes, dificulta o próprio deslocamento, impedindo que a própria população rural tenha acesso à sede do respectivo município, que os alunos tenham dificuldade de acesso às escolas. Então, ou seja, vai além do que simplesmente o processo produtivo. Bom, então, diante desse desafio, o Instituto CNA buscou agregar informações sobre os diversos sistemas viários e a produção agropecuária, disponibilizados informações, trabalhadas com informações disponibilizadas pelo IBGE. Em alguns casos, nós conseguimos complementar alguma informação com as federações de agricultura e pecuária dos Estados. E, assim, nós propusemos a criação de um índice de vulnerabilidade de transporte, onde a ideia desse índice é exatamente se tornar um indicador, onde é possível determinar a partir de variáveis quantitativas e, assim, hierarquizar micro-regiões quanto à prioridade de investimentos na recuperação e ampliação de estradas vicinais. O uso desse índice, ele visa exatamente a melhoria do escoamento da produção agropecuária, principalmente associando fatores relativos aos volumes de produção em cada micro-região. Em função das dificuldades de informações, de acesso à informação, nós não conseguimos entrar em detalhe por município, mas conseguimos agregar as informações por micro-região. Bom, os fatores que caracterizam a proposta do índice de vulnerabilidade de transporte, ele tem a parte de transporte através dos mapas das estradas vicinais e das rodovias pavimentadas. Então, a gente consegue fazer uma relação entre a existência de estradas vicinais e estradas, rodovias pavimentadas. O outro índice foi exatamente o tamanho, a extensão da área da micro-região e a questão da precipitação pluvial. Bom, o principal obstáculo para esse trabalho foi exatamente a indisponibilidade de base de dados espacial detalhada e atualizada com informações de localização, extensão e condição das estradas. Consequentemente, dificulta o próprio estabelecimento das estratégias que permitirão a redução dos problemas de infraestrutura viária no país. Então, esse ponto, cabe aqui um destaque de que a possibilidade do estudo ser aperfeiçoado, de ser aprimorado, ele passa exatamente por uma necessidade de acesso a uma base de dados sistemática para o país inteiro, em que permita, de fato, a gente ter condições de detalhar para cada município as suas condições reais em termos de localização das estradas. Conseguimos fazer um trabalho com os dados disponibilizados pelo IBGE, mas nós acreditamos que o trabalho tem condições de ser aperfeiçoado. Bom, aqui, sem entrar em muito detalhe, a questão de como que se caracteriza o índice. Então, é exatamente uma relação entre as estradas, entre a extensão das estradas vicinais com relação às estradas, a extensão de todas as rodovias existentes na micro-região. O outro índice relacionado à extensão de todas as rodovias com a área daquela micro-região em quilômetros quadrados e o outro relacionado com a precipitação média anual naquela micro-região. Então, a interação desses fatores conseguiu, então, com que a gente tivesse, então, para cada micro-região, nós conseguimos aplicar esse estudo para 545 micro-regiões no país. Então, os resultados, eles variam numa escala de 0 a 1, onde 0 são aquelas regiões, aquelas micro-regiões caracterizadas como mais vulneráveis quanto à estrutura de estradas vicinais, e 1, aquelas regiões com menos prioridades em termos de investimento para a melhoria das suas condições viárias. Bom, então, nós temos, para o Brasil todo, cerca de 545 micro-regiões, onde nós fizemos três grupos, três classes, para poder qualificar a vulnerabilidade quanto à questão do transporte. Então, nós temos a alta, regiões com alta vulnerabilidade, intermediária vulnerabilidade e baixa vulnerabilidade. Então, nós temos toda essa região, um verde mais claro, como alta e média vulnerabilidade, onde as regiões com verde bem mais escuro são as áreas com baixa vulnerabilidade de transporte. Bom, uma vez tendo, então, essas caracterizações, essas micro-regiões caracterizadas com índice de vulnerabilidade de transporte. Então, é possível, a partir daí, conseguir analisar micro-região por micro-região em função da sua distribuição. Então, por exemplo, nós temos um exemplo aqui de Massagão e no Amapá, onde, em função do mapeamento disponível, não tem registro de rodovias pavimentadas, somente com rodovias não pavimentadas. Nesse caso, nós temos essa região com IVT de 0,05, ou seja, um elevado índice de vulnerabilidade quanto à questão do transporte. Um outro exemplo, aqui a região de Alto Telespires, lembrando que é micro-região, não necessariamente é, ou município, da mesma forma. Então, nós temos aqui as rodovias pavimentadas em relação às rodovias não pavimentadas. Da mesma forma, para uma outra região em Pernambuco, Mata Setentrional em Pernambuco, onde nós temos um índice de vulnerabilidade 0,65, então a gente consegue perceber exatamente que há uma predominância maior de estradas pavimentadas em relação a não pavimentadas, reforçando novamente a partir da base de dados disponível. Então, a partir do momento que nós temos, voltando aqui, cada micro-região com o seu índice de vulnerabilidade de transporte, é possível, então, fazer os diversos recortes para efeito de análise. Nesse caso aqui, para efeito de ilustração, nós estamos, aqui, selecionando aquelas micro-regiões com produção agrícola superior a 378 milhões de reais. Bom, uma vez caracterizado esse recorte, como poderia ser um recorte para olhar dentro de um estado específico, dentro de uma região específica, então, ou seja, a questão do recorte agora é uma questão de aplicabilidade da análise. Nesse caso específico, nós estamos falando aqui, então, para esses municípios, perdão, essas micro-regiões com essa produção agrícola superior a 378 milhões, então, nós estamos falando de 135 micro-regiões no Brasil, que responde por 72% do valor bruto da produção. Bom, queremos priorizar essas áreas? Então, a partir do índice de vulnerabilidade, considerando que essa é a máscara de recorte, então, se prioriza a partir desse recorte, podendo ser... Os investimentos direcionados a essa máscara? É, essa máscara. Se quiser fazer uma máscara para um outro recorte qualquer, é possível, uma vez que a unidade mínima de recorte, nesse caso, nesse estudo, foi a micro-região. Então, ou seja, é possível fazer um maior, um grande número de combinações para efeito de recorte, e aí, sim, você pegar e, a partir desse recorte, definir áreas, fazer um ranking, estabelecer um ranking, exatamente, estabelecer um ranking de áreas prioritárias, e aí, sim, você conseguir otimizar o recurso disponível, o recurso financeiro, o recurso de equipamentos disponível para fins de recuperação e ampliação. E atender melhorar a sociedade. Melhorar o atendimento, exatamente. Então, temos, de considerações, nós temos exatamente que essa metodologia é parte de dados relativamente simples, onde foi possível obter uma primeira aproximação da caracterização da vulnerabilidade das micro-regiões quanto ao transporte de produtos, nesse caso nosso aqui, agropecuários, em função do recorte que nós propusemos ali. Foram identificados locais sensíveis para o transporte e hierarquizadas micro-regiões. Então, é possível fazer uma hierarquização a partir do índice de vulnerabilidade de transporte. E, podendo, então, permitir a priorização dos investimentos na recuperação e ampliação de estradas e sinais. E, por último, o acesso a uma infraestrutura de dados espaciais integrada, aberta e atualizada permitirá o aperfeiçoamento desse trabalho. Então, agradeço mais uma vez a oportunidade. Muito bem, muito obrigado, Og, Vieira Roberto, da CNA, que já tem um estudo sobre as prioridades das regiões que precisam de um investimento maior, de acordo com a produção. O país não retrata, talvez, no momento, a realidade atual. É um pouco antigo esse estudo, doutor Og? Não, o estudo foi finalizado há pouco tempo, considerando os dados exatamente obtidos na base do IBGE. Então, ou seja, a última informação que está aqui é com base no IBGE. É recente a informação? É recente, isso. Muito obrigado pela sua explanação.